Entrei na pista, atenção! Presta atenção aí! Vamos! É o mesmo preparador, trabalhando! Recada! Olha o giro! Olha você acompanhando de um projeto! É o mesmo! Não! Gente, a pessoa está entrando que a gente está pervendo pra você aqui agora! Segura a chamada ao cristal, que tem outra casa, traz um pé galucidante, a questão A chamada ao cristal, que tem outra casa, traz um pé galucidante, a questão A chamada ao cristal, que tem outra casa, traz um pé galucidante, a questão A chamada ao cristal, que tem outra casa, traz um pé galucidante, a questão Essa é a terceira bateria A chamada ao cristal, que tem outra casa A chamada ao cristal, que tem outra casa, traz um pé galucidante, a questão A chamada ao cristal, que tem outra casa, traz um pé galucidante, a questão A chamada ao cristal, que tem outra casa, traz um pé galucido, que tem outra casa, traz um pé galucidante, a questão